Olá meu povo, agora sim. Chegamos, chegamos em Dijon. Chega lá no hotel, a gente vai explicar tudo direitinho como foi todo o processo para a gente chegar até aqui, mas olha onde estamos. A gente resolveu ir andando para a hospedagem que a gente está, e no caminho a gente já passou pelo principal lugar que a gente quer vir, que é da gastronomia e do vinho. Eu quero ir em lugares diferentes, eu quero um lugar onde faz o vinho. Está frio, meu povo está frio, bora entrar para ver se está lá mais quentinho. A Mari estava com fome lá na CP, gostando de líquidas novas, não estava muito legal, estava um pouco animada, lembrando que não sei se mais já falou isso, mas a gente está gravando isso aqui no dia 1º de janeiro, foi um feriado na França, a única coisa que você acha que é mais levada a sério do que protesto. E a gente, em frente aqui ao nosso Airbnb, tivemos uma piscina aberta, vai pegar um negocinho aqui para matar fome que a gente comeu, não sei o que dia. A primeira refeição foi uma pizza, uma pizza individual e o senhor pediu o menu de Dijon, como é que fala? Eu não sei não. O menu, meu povo, do dia, que é 23 euros. Era como se fosse uma fórmula, como se fosse uma promoção, que você pegava a Chicken Wing, ganha um franguinho depois que ele é o Lugget, mas a Chicken Wing e a pizza e ainda ganha 2 euros. Arrasou. Estamos fazendo um check-in, meu povo, do Airbnb que vamos ficar. Aí fica esse negócio aqui fora escadeado, esse outro é de outro apartamento, aí dentro fica a chave. muito mais prático do que ficar uma pessoa esperando a gente. Esse é nosso prédio, 16. A primeira refeição de Dijon, meu povo, ó, desfio, chicken, wings e a pia tia saque a gente escolheu. Hum, cara boa viu. Fica logo aqui embaixo, meu povo, logo na esquina aqui do prédio. Acho que a gente vai comer várias vezes. Eu também acho, aqui é, e quatro queijos. Quatro queijos daqui, meu amigo. Se vier Catupiry, eu vou ficar arretado. Meu povo, oito e meia da noite, fizemos o caminho andando até a Praça da Liberação. Plaza da Liberação. Mas tudo fechado, o caminho todo, quase não tinha gente caminhando pela rua. Já de primeiro também, a gente imaginou isso. Mas a gente chegou aqui agora na praça, tem dois bares abertos. O público está lotadíssimo, mas se não que se tivesse aberto, a cidade já estava funcionando. Mas a cidade já é linda, né? A gente vai vir aqui depois de dia, mostrar direitinho, né? Porque agora está tudo fechado, a gente vai só tentar dar uma animadinha e voltar pra casa logo. Porque se não, daqui a pouco não vai ter nem trem pra gente voltar pra casa. Essas imagens eu verem aí atrás, meu povo, como se fosse um projetor, é grandão. Fica de lenhar, velho. Demorar a um bar, restaurante, qualquer lugar que tenha umas mesinhas fora, que bota isso aqui, ó. Mantinha! Gente, está frio demais. Olha como eu estou. E amanhã eu vou ter que comprar um negócio pra cobrir meu rosto inteiro. E diz ela que vai soltar um banco amanhã. Amanhã tem uma balaclava. Porque está muito frio, está muito frio mesmo. Mas a cobertinha ajuda muito a ficar aqui fora, porque lá dentro está cheio, não tem mais mesa. Então só assombra aqui mesmo. Bom dia, meu povo. Paramos aqui, pertinho de casa, tem uma patisserie. Já pegamos croissant. Já pegamos croissant. Ciro tá escolhendo ali outro sanduichinho. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro café da manhã. Quem não tem lugar pra comer, então a gente vai pegar e vai comer lá no caminho. Ou para em algum lugar com uma pracinha pra comer. Bom dia, meu povo chega aqui, eu quero comer croissant. Só quero croissant, maravilhoso. Esse aqui a gente tava lá na rua. É artesanal, né? Uhum. A gente até viu no fundo o pessoal fazendo pão. Sensacional, viu? Eu só vim mexer, meu povo. Só isso aqui é maravilhoso. E esse fundo aqui, dentro do ônibus aqui, quase mesmo? Dentro do ônibus, rumo a Primark. Que coisa boa! Meu povo, levamos uns 40 minutos. É mais distante. Mas aqui vai ser uma galeria com várias lojas juntas. Aqui é Toizundô. Olha lá, ó. Mãe, você fica hospedado aqui do lado, meu povo. Você vai gastar um dinheirinho, viu? Mas aqui a região é bem linda, viu? Bonitão. Ali tem aquelas árvores secas que dão um charme, sabe? Vai se lacinando. Meu povo, tem muita coisa na promoção, viu? Olha, esse era 55, 38. Casacão bom, viu? Esse do lado aí também tá quanto? Ah, é o mesmo. Era 55, 38. Agora o... Ele tem gorro, né? Tem o quê? Ah, ainda tem gorrinho, ó. O frio. Eu vi luva e meia de 1 euro. Mais barato, 22 euros. Mas não tem o gorro. Ah, eles têm. Mas aqui não é o mesmo refugiado. É, é mais inferior, né? Mas não é ruim, não. Compenhas feitas em Ciro. Tá feliz? Hein, Mare? Não, o que? Precisaria se tivesse essa noite. Aí eu afistei esse Waffle Factory. Vou tentar tomar um cafezinho aqui, meu povo. Nem me deu pra provar, a gente botou açúcar, não foi, né? Não, sorry. Perdão. É, paramos aqui, meu povo. Como eu mostrei pra vocês, no Waffle Factory. Olha que coisa bonita, né? Morre, Mare. Aqui tem um recheidinho de queijo e presença de queijo aqui na França. Qualquer um, qualquer um queijo é bom. Filho da cheddar. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Tá bom? Muito bom. Delícia. Quer falar? Hum, hum. Meu povo, entramos no Carrefour agora. Pra comprar uns petisquinhos pra deixar em casa. Comida pronta asiática. Comida pronta asiática. Meu povo, esse mercado é gigantesco, vocês não tem noção não. Não tem nem como, a gente teria que gravar um vlog só de mercado. Só de uma sessão. É, só de uma sessão. É, só de uma sessão. É, só de uma sessão. Pra vocês terem noção. Porque é muito gigante. Olha esse camarãozinho aí. Caramba. Empanado. O que mais? Isso aqui, não sei o que é. Meu povo. Essa sessão inteira aqui, ó. Esse corredor inteiro. É só de queijo. Juro pra vocês. Muito tipo de queijo. As coisas aqui, tá aqui na promoção hoje de 1 euro. Mas tem coisa que é muito grande só pra nós dois. A gente vai ficar só 5 dias. Aí não dá nem pra pegar. Meu povo, o que a gente acabou de achar. É, ostra embalada. E essa ainda tá na promoção, era 4, agora tá 2 euros. E aí filho, tem coragem? Ostra embalado. Ostra embalado. Ostra embalado. E ainda assim embalado, né? Que normalmente a gente só vê fresca. Uhum. Será que essa embalagem é? É uma madeirinha. Tá gelado. Acho que é resturiado. Sei lá que porra, né? Hora de pagar, meu povo. Você que faz tudo. Aí vai pagando, vai colocando aqui. Inclusive você não pode nem botar a mão aqui. Porque ele fica mandando você tirar da BO. Porque acho que é pelo peso. Sei lá, alguma coisa assim. Aí você não vai pagar ali agora. Agora, meu povo, acabou as nossas comprinhas. Estamos indo para casa. É a casa que a gente vai pagar, né? Deixar as coisas lá. Tá pesado as coisas. A gente botou uma parte na mochila. Um detalhe é que no mercado aqui não vem. Não tem sacola. Então tudo é pago. Inclusive é 19 centavos de ouro. 19 centavos de ouro. O dinheiro do meu povo é 50 reais. E aí galera. Nem só de vinho. Viva Gorgonha. O primeiro lugar que a gente vai visitar. Vai ter um lugar de cerveja. Que espero que tenham opções da região. Certo? Tá ali na frente. É o Via Council. Que não tava aberto ontem. Tem boa parte dessas coisas. A gente vai passar ali. Não deu certo o outro. A gente quase perdia. Mas a gente tava andando agora pro Cine com outro bar. Chegou aqui no lado Trinidad. Tá aberto. Vamos beber essa cerveja aqui. Tá difícil de sair, né? Não venham pra cá na Cine com a Dona não. Pra começar pedimos duas cervejas. Uma aqui é com limonada e a outra é com cereja. Eita. Vão diferente. Essa aqui é da La Chufre. Uma cerveja da região. E essa daqui eu nunca te lembro antes. Meu povo. Voltamos aqui na Praça da Liberação. Inclusive. Mariana estava certa. É da Liberação mesmo. Tá. Todo você e João Estorrados. Em vez de ser Liberação. O povo que vai ser liberado. E tem o poder de folgar. E aí hoje tem mais coisas funcionando. Tem essas barraquinhas. E a gente pegou um chocolate quinto. Que foi bem difícil. Inclusive. Que o rapaz não falava inglês. E a gente não fala francês. Mas conseguiu. Deu tudo certo. Né? Deve ser 100% esse cacró. Que eu não tenho doce nenhum. Sério. Como criticar sem falar diretamente? Vem pra ver aqui na Marola. Cadê o chocolate? Isso é pior do que eu imagino quando pote de Nescau. Sabe quando a galera botar isso pra enganar os outros? Eu não sei que porra é isso aqui não é. Eu não posso nem dizer quanto a chapa lá tá não é. Tá meio salgado. É. Primeiras considerações de Dijon. Vim dia primeiro. Foi complicado. Porque estava a maior parte das coisas fechadas. Né? Hoje dia dois. Já tem tipo 70% aberto. Mas ainda tem coisa fechada. Depois de conseguir ir no shopping. Resolver várias coisas. E até o momento. Ela era menos grossa do que Paris. Verdade. Verdade. Não percebi ninguém dar uma patada na gente ainda. E eu já tô aqui preparado. É? Eu não sei que nem em português. Em português. Não sei que nem em português. Não. Não foi nesse português. É. Sim. A cidade é lindinha. Tá toda decorada ainda do Natal. Então a cidade é chiclete ainda de Natal. De final de ano. Aham. É porque é diferente falar só. Mas olha pra cá pra frente como é. Olha que cidade linda, gente. É essa vibe. Daqui a pouco as luzes vão se acender. Vai ficar mais bonita ainda. E esse clima é de inverno. De verdade. Não é inverno brasileiro. Brasileiro não. Do Nordeste. Porque do Nordeste não tem frio. Então... A única estação que tem é a do metrô e o inferno. Porque não é... Não é calor não. É o inferno. Uma coisa que a gente reparou também, meu povo, é que quase não tem turista aqui. Né, Ciro? Não sei se é a época. Se o pessoal vem mais no verão. Mas todos os lugares que a gente fez até agora só tinha... Local. Nativo. É. Era essa a palavra que eu queria. Nativo. Agora tem muita coisa bonitinha de ficar doido. Eu quero não levar tudo. Mas não dá. A gente vai viajar um bom tempo só com bolas de mão. É. Outro chocolate quente aqui. Hum. Não tem outro. Será que é o vinho quente aqui? Eu acho que é. Bora ver? Bora ver. Vinho quente 4 euros. Vamos prontos. Vamos. Vê se tem moeda aí. Tá claro. Tchau. 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 Meu povo, acabou de comprar aqui o vinho quente. Quer dizer, virou aí né, Ciro já procurou. Uva. Tchau. Bora ver se é bom mesmo esse negócio. Tchau. É sério, é muito bom. Isso aqui não é vinho não, é outra coisa. É azedinho. Tem um sabor azedinho no final. Não lembrei nada o vinho. Você gostou? Gostei, gostei pra caralho. O vinho não pode xingar. Você não vai esquentar o meu vinho em casa não viu? Rapaz, vai esquentar todos os seus vinhos. Ainda bem que você gostou Amara, cheio de canela. Sério? Sério. Também. Eu não sei porque tá gostoso. Eu nem tô falando de canela, mas o negócio tá muito gostoso. Tá esquentando, o moleque tá ficando uma coisa difícil. Bora comprar um negócio ainda agora pra comer. Meu povo, a gente falou que as coisas estavam abertas hoje e já funcionando né. Mas assim um detalhe, se você quiser beber e ficar loucaço, tá funcionando. Mas a cozinha tá fechada. Então a gente passou. 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 Um tipo de creme. Creme fresh. E veio uns aperitivinhos também. Eu acho que... Não sei se mistura no negócio ou não sei como é. Será? Eu não sei. Vamos aprender agora. Vamos lá. Vamos lá. Para Flamencux. Mariana? Oi. Já aprendeu que é Flamencux? Não. Flamencux é Flamencux. Meu povo de Dijon foi uma cidade que a gente não planejou muito. A ideia era vir e ficar caminhando pela cidade né. Porque a cidade é pequena. Dá pra fazer a maior parte das coisas caminhando. Não é tão pequena assim não. Algumas coisas a gente pega transporte. Mas a ideia era essa mesmo. Ficar andando. Vim lá no centro histórico várias vezes. E cada vez que a gente vem é uma surpresa diferente. Tá fechado? Tá fechado? Tá fechado? Ai. Ai. Ai Mariana. Olha pra mim. Fala Mariana. Tá brabo, meu pô. Tá brabo. Tá brabo. Tá brabo. Tá brabo. Tá brabo. Danilo café, porra. Aí você tá aberto meu pô. Vai vir uma cervejinha pra esquentar. Ciro tá ansioso hein Ciro. Rapaz, são Danilo café. Aqui. A última vez que a gente foi. Já faz tempo. Tem uma variedade de cerveja muito boa. Inclusive você chega, fala o que você quer e dá uma provinha. Porra velho. Dei provinha às pessoas. Inclusive a minha, ele me deu uma provinha e eu descobri que gostava. De sidra. Ninguém gosta de sidra, velho. Vou chamar agora de Mariana Serena. Ora, não faça que nem eu. O erro foi esse. Não pega uma cerveja grande. Pega várias pequenas e você prova umas coisas. Já que a gente tá lá na Barruanha. Chegou a hora do vinho. Ficou mais tarde. Pra o que? Pra se aproximar dos pratos que a gente pediu. Tem um prato em especial que o Mário fez questão. A entrada a Mário fez questão. Uhum. French fries. Eu posso dizer o que são French. Saladinha. Pães de fermentação natural. Uhum. E bife a bourguignon. Ah, mas a entrada é o que? Por mais esse cargo. Uhum. Assim é muito mais bonito, viu? E aqui pra mim, isso daqui é um pome de la terra? Um fruto da terra, Mário? Pra ver primeiro, vai. Ai meu Deus. O cheiro é fantástico. Tá bom, mas o molho de lá, acho que torna melhor. O molho... Então você prefere na casca? Não. Essa apresentação é muito melhor. Fica mais apresentável pra visão, né? Que você não se estressa vendo-a e nem tentando tirar da casca, que é muito ruim tirar. Mas o gosto de lá eu acho que tava melhor. Me lembrou muito a carne de panela que a gente faz nesse salado. Mas você não sentiu vinho, não? Não senti vinho. Me lembra inclusive mais um molho madeira do que com vinho, assim. Eu posso lhe falar um segredo? Pode. Um molho madeira é vinho. Sério? No salado não tem vinho, não. Tem molho madeira ou não? Não tem vinho. O molho madeira é molho com vinho? Sério, né? Sério mesmo? Eu não sei, Mari. Depois da liberação, da libertação, não tem mais nada. Eu acho que não. Acho que o molho madeira que a gente tá acostumado não tem vinho, não. Apostas valendo! No cardápio eu pedi as opções separadas. O bife, o... Como é o nome? O escargot. O escargot. O escargot separadinho. Mas o Ciro avistou que tinha um menu também que tinha de entrada o escargot. Que vinha uns seis. O bife e uma sobremesa ainda que era uns cinco reais mais barato. É isso. É mais barato pedir o menu do que o escargot e o bife porrião. E ainda vinha a sobremesa. Cortinho de cassis. Eita! Sabe a refeição daqui. Meu Deus, que destruição, né? Maravilhoso. Hum, belíssimo. Meu Deus, o Azeidinho é muito bom. Mas agora é hora de voltar pra Dijão. Voltamos aqui na cidade da Gastrona Meia do Vião. É... É um complexo, né? Uma galeria que tem várias lojinhas pra onde ficar. Porque no dia que a gente veio tava tudo fechado. Mas a gente tá vendo que tem vários lugares. Já tô vendo aqui do lado um lugar de mostarda. Aqui é uma livraria. Tem restaurante. Um lugar bem bonito, viu? Gostei muito. Agora... Enfim... Eu acho um pouquinho presunçoso dizer que é a cidade internacional da Zona Meia do Vião. Porque não é não, velho. Eu acho que aqui pegou pesado, né? Acho que inclusive outros lugares, cidade e tal. A gente será centralizar e deixar um pouco mais turístico e mais caro, né? Também. Mas a gente ainda vai ver direitinho. Porque a gente tá só começando. A gente acabou de chegar aqui. Escolhemos esse lugar meio no desespero. Porque eu estou com muito frio. Minha mão tá congelando. Esferiu demais. Agora tava tão bom, não? Foi mais cedo. A gente tava bem de boa, quentinho. Mas agora esfriou pra caceta. Meu povo nem falou o nome. O nome daqui é Bamagoshi. Não é isso? Bamagoshi 0. E muito bonitinho lugar. Muito animado. Bem vibes jovens que somos. Aí eu pedi o Dijon Spritz. Que é com cassis. Novo vício. Ele ficou travado em mim. E ainda veio com as... Jujubas. Vamos provar pra ver se é bom. Tudo de cassis é bom. Sério. Ciro pegar uma cervejona clássica. Essa daqui é uma local. Só não me engano. É essa... Bama Rublum. Cadê? Blonde Rublumê. E eu não sei se Ciro mostrou. Mas você compra um cartão. Se você quiser ficar tomando choppers. Aí você compra a quantidade que você quer. Você vai ali e se serve na maquininha. É bem legal. Isso dá pra você ficar mais dependente. Não precisa ficar chamando gassão toda hora. Além disso você pode botar porco. Se quiser. Quero esse rango. Quero esse rango. Quero esse rango. Quero esse rango. Estou triste. Estou suado. Meu povo. A cozinha hoje só abre 7 horas. Assim que deu 7 horas a gente fez nosso pedido. Não. A Mari ainda ficou me julgando. Porque teve gente que pegou antes da E7. Pois é. Chegou antes. Ela tá revoltada aqui. Se a gente pedisse 10 para a E7. Já tava aqui. Ah vale. Posso dizer o seguinte. A galera é Guijão. Não é Parisinha. Isso não é francesa. Não fiz muito desconfiado. Minha amiga, amada. Nós somos campeões. Meu oi amada. Chegou meu povo. Bora com essa bagaça. Valeu, cada minuto da espera, meu povo Que pizza sensacional Que talha o quê? O queijo da França, deixa a pizza Meu Deus, ela é vonível demais nesse negócio Você avisou que pediu quatro queijos? Quatro queijos, mais quatro queijos Quatro queijos Não sei nem que queijo que vem aqui, meu povo Tudo com indicação de procedência Negócio protegido Tem um queijo aqui, inclusive Que eu acho que ele disse que é azul Mas ele é O gorgonzola é um verde escuro, quase azul, né? Mas é considerado queijo azul É isso, mas esse aqui é um queijo azul também Mas ele é mais esverdeado, é diferente É gostoso demais, velho Olha essa massa, meu povo Perfeição, perfeição isso aqui Se for essa bebida de pizza Acabamos de chegar, meu povo Rapaz, ao mesmo tempo que a gente fica feliz que chegou A gente fica meio assim, porra, acabou Mas bom, a gente foi muito massa, galera A gente saiu daqui Foi facinho, como a gente saiu de Dijon A gente foi pra Garra de Dijon, Dijonville Uma dessas aí Não é muito difícil Certo? Que quando você procurar no Maps Aparece SNCF Que é o trem que vai pra cidades próximas Aí o que? A gente chegou lá rapidinho Comprou o ingresso Tava perto de sair A gente saiu correndo Entendeu? Foi 12 euros por pessoa, por trecho Que acabou saindo caro Caro E o pior de tudo é que ninguém pediu pra gente Hora nenhuma o bilhete Lá vai Mariana Lá vai Mariana Vai incentivar a contravenção, Mariana Deve ter algum tipo de multa Se o cara te... Porque aqui o pessoal não lhe cobra hora nenhuma É você que no ônibus Você que passa o ticket No metrô, a mesma coisa no tram Então você que vai lá e valida seu ticket Só que esse em especial Para a outra cidade Não tinha onde validar o ticket Né? É Não tinha Hora nenhuma Ou às vezes fica fora Né? Do lugar que fica na estação Que você pega o carro Ou dentro do carro Dentro do ônibus e tal Nesse não tinha E não tinha ninguém pedindo Aí eu fiquei Não, vai ser até arriscado Né não? 48 euros Não arrisquem pessoas Por favor Não sejam presos na Europa Se forem presos Por favor me liguem Os honorários são em euros Mas chegando lá Meu povo A gente já teve o impacto A cidade lindíssima Nossa Tão bonitinha Pequena Você conhece tudo rapidinho Mais barato que Dijon Inclusive Bem mais barato E para quem assiste nossos vídeos Eu lembro um pouquinho Bruges Que é na Bélgica Que a gente foi Há muitos anos atrás Eita 2019 2019 Foi há três décadas atrás Tem playlist no canal Inclusive Se você quiser assistir Nossa Eurotripe A outra Eurotripe Porque essa daqui É uma medium trip A gente vai passar Vai ser misturada Vai ser misturada Que vai ser tipo Uma semana agora Daqui a um mês Um mês um pouquinho Mais uma semana um pouquinho É isso Mostrando aos poucos Essa viagem ficou Eurásia Voltamos para casa Depois da pizza Meu povo Que a gente ficou A gente estava com frio Cansado Que a gente saiu cedo Hoje Eu acho que entrou um vídeo Antes A gente falou Como foi bom Mas beleza É isso Depois Depois de bom A gente parou Para comer uma pizza E voltou para casa Aí A gente está aqui Comendo tira gosto Esse daqui Eu vim quando estou bebendo Que eu tinha pego no mercado A minha Mare Cadê? Essa daqui Essa igreja de Mare Essa é uma desesperada Meu povo Mas ela é com água ardente É Moura pra o nosso negócio Além disso A gente está Aqui as embalagens Dos cichos Que eu não vou lembrar De tudo Cadê? Esse daqui É uma azul da Verne Eu diria que AOP Que é Protegido Certo? Porque é protegido Protegido Esse daqui é um Chorizo espanhol A gente está comendo Esse São Paulo O que mais? E Espera aí rapidinho Que o queijo Ficou aqui Deixa eu tirar aqui da frente Aqui é um queijo de cabra Que o Mare Comprou em fatias Ela vai comprar um pedaço Eu peguei em fatiado Meu povo É esse aqui Perão ou peraque Uma coisa dessas Acho que é peraque E esse ele já arrumou Aqui no platinho Que beleza A gente agora vai Comer aqui Beliscar E beber Essas Essas Drinks E depois A gente precisa ainda Comprar Algumas coisas Da viagem A viagem é longa A gente não conseguiu Comprar nem as pedagens Todas Nem todas as passagens E eu estava aqui Também programando O vídeo Meu povo Que a gente está viajando Mas vai ter vídeo No canal Bora que a gente tem Muita coisa para fazer E aí Muita coisa para fazer